Vamos pular nessa maca aqui, certo? Aê! Olá rapaziada, meus parceiros, vamos pular dentro da casa do Diogo Pula, pula, pula! Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu Lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí Pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra noite Tico na voz e mora a família iniciando Mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mods Tá chegando no canal do Tico Vilão, agora já desce Deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho E segue o Instagram, te inscreva no Zé na tela, fechou? De baixo, porque esse é o meu fã do Tico Vilão Já combina a assistir nesse vídeo e compartilha esse salve pra vocês, certo? Meu quebrado daquele jeitão Há, moleque, doido, fechou rapaz? Então, já salve o Paduço, José Fernando Pro Lucas, pro Ítalo e pra toda rapaziada Que acompanha o canal do Tico Vilão, certo? Certo, meus parceiros, e é o seguinte, mano Rapaziada, tem um joguinho de motos aí pra celular O nome do jogo é menor do grau Tamo mexendo, rapa Vai vir online, vai vir mapa novo Então aguarda, certo? Pra deixar o treino pra vocês verem como que tá o jogo Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo? Como vocês podem ver, rapaziada Tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos a gente já usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil Você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum Pegar a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada É só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó Controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira, tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora Marcha Chegando aqui, meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau Certo, minha família? Vai dar um Enter Vai entrar aqui Já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo, rapaziada Que vai estar ajudando bastante Daquelas cinco estrelas Vira aí, minha família Então vamos de marcha Meus parceiros Estou aqui diretamente do aeroporto, certo, mano? Que é o seguinte, mano Estava ajudando aqui na obra, certo? Só que é o seguinte Falaram que o Diogo, mano Tem uma mansão aqui na cidade Pra mim tentar pular lá E pegar algumas motos dele Certo, rapaziada? Então eu não sou nada bobo Eu vou ir lá, né, rapaziada? Mano, mas pera aí, rapaziada Só antes, mano Esse cara do lixeiro, ele mexeu comigo Com esse caminhão Ele me humilhou E eu vou fazer uma brincadeirinha Com ele aqui, rapaz Uma brincadeirinha bem rápida, viu? Ó, ó, ó Olha o que eu vou fazer Com esse caminhão do lixo, rapaz Ó, ó Ó, encaixa aqui bem embaixo Aqui certinho Aí agora eu levanto Ixi, não tem força não, é? Vou capotar o caminhão do lixo, filho Nunca mais... É, mas eu vou capotar Calma, amostradinho Calma aí, amostradinho Aqui, ó Ó, ó, rapaziada Ó, ó, ó Capotei, rapaz Já capotei Ixi, o caminhão do lixo Não quer ficar capotado Não vou deixar assim Para os caras saber Que foi eu mesmo que fiz Beleza, meus parceiros? E, mano É o seguinte Eu vou meter macha Lá na casa do Diogo Certo, mano? E vocês vão comigo nessa, certo? A gente já foi na casa Do João do Grau A gente tem na casa do Diogo Certo, meus trutas? E aí, vamos de macha Meus parceiros Opa Opa Opa, bebê Ó Ó, essa nave, rapaziada Que que é isso? Já tinha, moleque Toma Olha Rapaz Já que o Ticão dá conta De pilotar esse jato? Vamos ver Vira pra cá Vamos ver, vamos ver Deixa a turbina Macha Aô Tico louco Guardou as rodas Eita Vagaceira Pula Fuja, Tico Fuja Nossa senhora O Tico hoje tá louco, rapa Cadê o bicho? Ó, caiu lá no meio do aeroporto Lá Vamos meter macha daqui Antes que o Que o coro coma, meus parceiros Vamos cair lá na motinha Lá, certo? E já vamos tacar de macha A gente vai buscar um carro ali Super poderoso Pra gente tá aí na casa do Diogo Certo, meus parceiros? Nossa, caí muito longe da moto Vamos lá buscar ela Vixi, a polícia tá na nossa bota, é? Você tá doido, fio Sai pra lá, seu polícia Seu polícia Que eu separei recentemente Vixi, ó os caras Ó os caras Ó os caras Ó os caras, meus parceiros Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Aproveita que os caras Os caras tá lá Onde nós pegamos o jato Vambora Vambora, meus parceiros Já foi pelando os caras Já vamos buscar Certo? O caminhão Ou o carrão, né? Que a gente vai bater lá na casa do Diogo Ô, Diogo O Diogo 305 Vamos batendo na casa do Diogo, rapaz Diogo Vambora, meus parceiros A gente foi na casa do João do Grau Vocês curtiu Então eu vou trazer na casa do Diogo também Bora, Diogo Eita, Diogo louco Vambora, rapaziada Meus parceiros, mano Eita bagaceira, meus truta Nossa senhora Ave Maria O Tico é louco, rapaz O Tico é louco, meus parceiros O Tico é louco Olha Olha, rapaz É o menor louco É o Tico louco, rapaz É o Tico louco É o Tico louco, meus parceiros Toma Toma, meus truta Hum Receba seu doce Receba seu doce Receba seu doce Vamos parar aqui já Certo, meus trutas De marcha Vamos já passar aqui Certo? Olha o bichão aí, ó O carro muito doido Muito doido O carro do Tico vilão Vamos aqui Vamos mutar no bicho Muta no bicho aí, Tico Aê, doidão Aê Vambora Vambora, meus parceiros Ih Chama, baby Ixi, Birinite doido Chama, meu truta Daquele jeitão Parte o casa do Diogão Ó, 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 ó Eita, Tico louco danado Tico louco loucura Segura Segura Segura, Tico louco Ih, uh, uh Eita, bagaceiro Ih, uh Chama, Tico doido Ih, uh O Tico é louco Eita, o Tico é louco, rapaz O Tico é louco, rapaz Olha, mano Esse Tico, ele é meio doidão mesmo Viu, rapaziada Eu sou o Tico louco Que o Tico doido Que o Tico doido Ih, uh, uh Toma É o carro do Tico louco Passando na sua rua Vem cá, Tico louco Vem pra Eita E ele é indestrutível Esse carro aqui, viu, rapaz É que eu posso bagar Sem qualquer fita Ó, ó, ó Ó Não quebra, rapaziada Ó Não quebra, meus parceiros Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó O bagulho é indestrutível, rapaziada É o puro do puro do puro do puro Toma Ai, no meio, irmã de vagabundo É o puro do puro É o puro do puro do puro do puro Do puro do puro De frente, toma Aê Tico louco Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo, vem de novo Aê Tico louco Vambora, meus parceiros Vixe 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 O que que tá pegando? Salva vidas, rapaz Vambora Pensei que era a polícia, fio Hã Vamos de marcha Partiu casa do Diogo Bora, Diogo Bora, Diogo Eita, bagaceira Tico louco, rapaz O Tico é louco, meus parceiros O Tico é louco Calma aê Calma aê, meus parceiros É o seguinte, certo? A mansão do Diogo Eita, bagaceira Nossa Senhora É o seguinte, rapaziada Dá uma atenção na casa do Diogo, família É essa goma aqui, certo? Ó 709 Olha o tamanho da mansão do Diogo Será que o cara tá ganhando dinheiro, rapaz? Ó Fazer o seguinte Ali os cara tampou Vamos estudar um jeito A gente conseguir pular aqui na casa do Diogo, mano Deixa esse carro aqui Tem um heliponto no bagulho, rapaziada Olha que louco, mano Mano, se eu pular pra lá Não vou conseguir voltar Certo, meus parceiros? Calma Olha que louco, rapaziada Um deck Umas paradas muito loucas E meus trutas Agora eu vou fazer o seguinte Tô mandando aqui em cima do muro Ô, 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 ô Calma, meus parceiros Olha as motos do Diogo lá, rapaziada Vamos tentar pular na casa desse cara Vamos passando aqui 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 assim Certo? Agora, rapaziada Nós pula pra cá Isso Pronto Já vimos ali Certo? Pula aqui agora Oi Pula aqui Certo, família Aqui o bagulho tá fechado, mano Concreto Vamos pular nessa maca aqui, certo? Aê Olha lá, rapaziada Meus parceiros Vamos pular dentro da casa do Diogo Pula, pula, pula Nossa Olha as motonas do Diogo, meus parceiros Nossa, a garanja abrindo Nossa, mano Eu vou pegar todas essas motos pra mim Vou pegar logo a Nick, meus parceiros Vixi A Nick tá grudada, meus trutas Deixa eu pegar outra Saara Saara tá grudada Eu quero entrar dentro da casa do Diogo de moto Pra me conhecer a casa dele Deixa eu pegar a Sarona A Sarona A Nickzona Vamos soltar ela aí, ó Vamos entrar dentro da casa do Diogo Pra nós ver como é que tá funcionando As caminhadas, meus parceiros Vamos ver Olha a casa do Diogo, meus parceiros Olha isso aqui, meus trutas Cê tá doido Que mansão, meus parceiros Cê tá doido, motorista Olha isso aqui, rapaziada Deixa eu descer aqui Deixa eu subir pra cá Olha isso daqui, família Que casa muito louca, meus parceiros Olha isso aqui Cê tá doido, rapaz Que casa muito louca, meus parceiros É muito grande, viu, rapaziada Olha TV, quarto Tem um monte de quarto Acho que é o quarto do Gordão da XJ Dos mano que anda com ele, rapaziada Olha Que muito louco, rapaz Olha os tênis da Nike, os bagulho drop, mano Deve ser da mina dele, mano Olha o bagulho Será que tem suíte? Nossa, que bagulho louco Olha isso aqui, rapaziada Essa banheira Mano Esse chuveiro Olha, mano Olha, rapaziada Tem até uma TV pro cara, mano Cê é louco? Mas família, eu vou deixar esse vídeo só por aqui Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentário Tamo junto Até a próxima, falou, valeu E fui, rapaziada Pulamos na casa do Diogo E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentário